Bom dia, primeiro ano. Hoje, terça-feira, dia 5 de maio de 2020, nós iremos ter aula de matemática. Então, pegue aí o caderno de aula, o lápis e a borracha. Vocês vão fazer o cabeçalho, centro educacional Líbano Brasileiro, data 5 de 5 de 2020, tia Alessandra, aluno ou aluna, o nome de vocês, em aula. Bom dia, hoje nós iremos estar resolvendo os probleminhas de adição. São bem facinhos, bem simples. A tia vai estar fazendo junto com vocês, tá bom? Então, embaixo do cabeçalho, vocês vão copiar o número 1. Resolva os problemas. Agora, embaixo do número 1, vocês vão copiar dois probleminhas aqui, ó, pra gente resolver. Dois problemas, letra A e letra B. Vocês vão copiar isso daqui embaixo do número 1. Aqui na letra A, o problema é estar assim. Vivi tinha duas balas, comprou mais três. Vivi ficou com? Com quantas balas a Vivi ficou? Então, a gente vai fazer a continha aqui, ó, na cabeça e na mão. Se ela tinha duas balas e ela comprou mais três, então a gente vai colocar na mão. Duas, duas balas com mais três balas. Ficaram quantas balas? Cinco balas, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Então, Vivi ficou com cinco balas. É só completar os cinco, tá bom? Letra B. Cadu tinha seis pipas. Ganhou mais quatro. Cadu ficou com? Com quantas pipas Cadu ficou? Ele tinha seis pipas. Vamos botar seis na cabeça. Seis pipas. Seis na cabeça. Ele ganhou mais quatro. Quatro na mão. Seis na cabeça. Quatro na mão. Vamos contar? Seis, sete, oito, nove, dez. Então, o Cadu ficou com dez pipas. Vai completar com o número dez. Bem facinho, né? Agora, nós vamos copiar o número dois. Aqui embaixo. Número dois. Dê os vizinhos. Embaixo do número dois, vocês vão copiar esses números com as linhas dos dois lados. Porque nós iremos dar os vizinhos. Quem vem antes e quem vem depois do número que está aí. Então, temos o sete, o quatro, oito, dois e seis. Com as linhas dos lados. Copia do jeito que está aqui. Agora, a gente vai dar os vizinhos. Ver quem vem antes e quem vem depois. Quem vem antes do sete? O seis. Quem vem depois do sete? O oito. Vai ficar seis, sete, oito. Quem vem antes do quatro? O três. Quem vem depois do quatro? O cinco. Vai ficar três, quatro, cinco. Agora, vocês façam sozinhos aí. Quem vem depois, antes do oito. E quem vem depois do oito. Coloca aí o número. Quem vem antes do dois. Quem vem depois do dois. E o último. Quem vem antes do seis. Quem vem depois do seis. Ok? Bem facinho também, tá? Façam aí direitinho. Depois a gente vai fazer a correção. Para ver se fizeram tudo direitinho, tudo bonitinho. Ok? Então, é isso. Por hoje é só. Um beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.